Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar mais um jogador que está chegando para reforçar o Vitória Estamos falando do lateral direito alemão, 31 anos de idade Que jogou pela Portuguesa e pelo Criciúma na temporada 2021 E está chegando para ser mais um atleta rubro-negro No vídeo de hoje, o que vamos ver números do jogador nessa temporada Um mapa completo de cruzamentos histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa condatação do Leão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix Sem enrolação E não vai esquecer de fazer o cadastro clicando no nosso link Que está na descrição E usando o nosso cupom que está passando na tela E também está na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de alemão Na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 31 anos de idade 1,74m e nessa temporada ele atuou um pouco pela portuguesa Série A2 do Campeonato Paulista Depois jogou a Série C pelo Criciúma Vamos lá 29 jogos nessa temporada 26 deles como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência 2 pré-assistências 22 passes Para finalização 87 cruzamentos Com 21% de assento E aí Felipe Cruzamento É um dos fundamentos mais importantes para o lateral E foi bem Ou foi mal com esse 21% Já já Vamos entender detalhadamente Beleza? Recuperou a posse de bola Em média 8,1 vezes A cada 90 minutos Aqui eu já adianto para vocês agora mesmo É um bom número Até um ótimo número Para o lateral Conseguiu ir bem Nesse fundamento das recuperações na posse de bola Ganhou 51% das disputas de bola por cima Também foi razoavelmente bem Tomou 7 cartões amarelos Bastante Para o lateral E não foi expulso nenhuma vez o alemão Na temporada 2021 Bem pessoal Vendo Esse quadrinho a gente percebe que o alemão teve uma temporada razoável Em 2021 Foi titular absoluto As duas equipes por onde passou Praticamente todos os jogos Como titular Jogou uma série C Que não é um torneio lá de alto nível Mas também é um torneio que importa para o Vitória Nessa temporada Ele também fez boa parte Dos seus jogos Pela portuguesa tradicional Luzinha Na série A2 do Campeonato Paulista Aqui já é um nível técnico bem abaixo Acho que não serve nem muito de parâmetro Para a gente analisar o que vai vir pela frente Para o Vitória na série C De 2022 Mas no geral Você não fez uma temporada sensacional Mas pelo menos Teve ritmo de jogo Teve sequência Como titular Foi uma peça Muito utilizada Nas duas equipes Por onde passou Beleza? Fica faltando A gente ver aquela questão dos cruzamentos Do jogador Fiquei devendo para você E a gente responder Se era bom ou ruim Aquela taxa de acerto De 21% Então é melhor que a gente chamar na tela O mapa de cruzamentos completo Do jogador Quadrinho exclusivo Que vocês só vão ver Aqui na FPTV Para a gente poder entender um pouco melhor Para quem não está ainda Familiarizado com esse quadro Eu divido a lateral do campo Em zona da linha de fundo Zona da entrada da área Zona da intermediária E zona do meio campo Vocês conseguem ver quantos cruzamentos ele fez De cada parte do campo Quantos ele acertou E quantos geraram finalização Vamos lá Resumo da ópera 21% de acerto É um número que está Dentro da média Tá pessoal? Normalmente Os laterais aqui no nosso futebol Ficam entre 20 E 25% de acerto Vocês acertam um cruzamento A cada 4 A cada 5 Tentativas O alemão ficou quase no limite ali Mas ficou dentro De uma média razoável 14% dos seus cruzamentos Ou seja 12 de 87 Geraram a finalização Levaram algum perigo Contra o gol adversário Tá Dentro de um razoável Também um ponto negativo Que chegou muito pouco Ao fundo do campo O alemão cruzou mais vezes A bola para a área Da intermediária Do que Do fundo do campo É apenas um dos 15 cruzamentos Que ele executou Do fundo do campo Foi certo Nenhum gerou finalização Então Não soube aproveitar muito bem O fundo do campo O alemão No mais Acho que foi um lateral Assim como a sua temporada Ele foi regular No fundamento dos cruzamentos Na temporada 2021 Tá bom? Legal Vimos tudo Da temporada 2021 Do alemão No ano de 2020 Ele jogou pelo Água Santa Modesta equipe Do futebol paulista Não jogou por exemplo Primeira divisão Nem série A2 De campeonato paulista Antes não teve acompanhamento Televisivo do alemão Com a camisa do Água Santa Sendo assim Legal a gente comparar Com a temporada anterior Quando ele jogou série B De campeonato brasileiro Então chama na tela Pra gente poder ver um pouquinho Do histórico Do jogador na carreira Comparando A temporada de 2019 Com a temporada De 2021 Em 2019 Ele atuou um pouco Pelo Figueirense Um pouco pelo Londrina Jogou o campeonato Catarinense A época ainda pelo Figueirense Iniciou a série B Pelo Figueira Se transferiu para o Londrina E terminou a série B De 2019 Quando ele acabou sendo rebaixado Também com a camisa Chegando para reforçar Para empolgar o Vitória Eu vejo o alemão Horrível É um cara que acabou de vir De uma disputa De série C Jogando muitas partidas Não teve um desempenho exemplar Mas também não chegou a comprometer Com a camisa do Chris Sum Então eu vou classificar o alemão Com uma aposta De risco Um pouco de risco Para o Vitória Não chega a ser aquele desastre De contratação Também não é um tiro certeiro Não é um cara que vai evoluir muito E salvar o Vitória Por exemplo Na temporada 2022 Também como não é um nome Horroroso Vou deixar no meio do caminho Uma aposta Uma aposta um pouco arriscada Na minha opinião Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor rubro-negro Se você gostou Dessa contratação Se você lembra do futebol Do alemão Por outras equipes Ou então com a camisa Do Chris Filma Se você discorda Se você discorda Se você concorda Ou se você discorda Na minha opinião Desculpe, dei uma travadinha Aqui Se você se inscreveu No nosso canal Se você já conhecia Tá conhecendo agora Se ativou o sininho Deixou o like Compartilhou com a galera Quem fizer isso Comenta aí Que eu também deixo Meu likezão Vou interagindo com vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conheça as nossas redes sociais Planos de membros Da RBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na BetNacional Com o nosso link E com o nosso cupom Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça E ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na BetNacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via PIX Tecnologia de encerramento De apostas BetNacional Aqui tá jogo бар o bar Olha só E aí E aí Obrigado.